É o campeão dos campeões da torre, ele ficou do coração, do coração. Salve, salve, nação Santista, pra cima Santos na voz, mais um pós-jogo na área. Eu sei que o jogo acabou faz tempo, mas eu tava num compromisso, aniversário da minha avó, né? E eu tava na casa dela lá, assisti o jogo de lá, pela casa da TV, pelo celular. Graças a Deus, tem a casa da TV pra gente assistir o jogo, né? E cheguei aí faz um tempinho, e resolvi fazer esse pós-jogo aqui, breve e rápido, pra não estender o muito tempo de vocês, que também já tá na hora da gente dormir, porque amanhã tem luta, né? Luta diária, trabalho, né, rapaziada? Mas vamos lá, hein? Cara, foi um jogo muito difícil, a gente já sabia que ia ser um jogo muito difícil, o São Paulo jogando na Morumbi é sempre difícil, mas a equipe do Santos, do Carilli, suportou bem a pressão, foi bem, tá? No primeiro tempo, o Santos soube se defender, sofreu quando tinha que sofrer, e no segundo tempo, o Carilli veio com duas substituições, né? Tirando o Aderlan e colocando o Nonato, e também colocando o Morelos, né? No lugar do Pedrinho. Ali, eu acho que muitos Santistas não gostaram um pouco das substituições, né? Da substituição do Morelos, colocando o Morelos, falando que ele tá pesado, que ele tá isso, que ele tá aquilo, realmente, é assim, ele tá deixando um pouco a desejar, mas hoje ele entrou bem com... Ainda bem que ele calou a boca de todos os Santistas, de alguns Santistas, né? Não sei se foi todos que reclamou da entrada dele hoje no Clássico, e ele acabou fazendo gol de pênalti. O pênalti sofrido pelo Otero, que lá ali a árbitra na Aide ainda não marcou, foi no VAR e marcou o pênalti, e o Morelos foi lá e converteu, né? Aí, depois de uma zero, a gente já imaginava que o Santos, né? O Santos do Carilli, piratas do Carilli, ia só recuar, né? Fechar ali a casinha e tentar achar um contra-ataque. Mas o Santos fechou a casinha demais, chamou demais o São Paulo. Pelo chão, o São Paulo não conseguiu chegar. Pelo chão, o São Paulo não conseguiu chegar. Mas, assim, é... São Paulo só conseguiu chegar em bola alçada na área. Pelo chão, esquece, travado. Só conseguiu chegar em bola na área. Tanto que o São Paulo fez um gol que foi anulado, que mostrou lá que a bola bateu na mão do jogador pela regra nova, né? Bateu na mão, se beneficiou e fez o gol, o gol tem que ser anulado. Pelo gol lá que o São Paulo está reclamando porque foi anulado, a bola veio de uma bola cruzada na área. Enfim, o Santos soube sofrer hoje. Clássico é assim, clássico se ganha. Às vezes a gente quer que o Santos jogue bonito, quer que o Santos jogue pra frente. Mas, se for assim, até o final do campeonato, o Santos falar aí, levantar o caneco, levantar os proféus, tá valendo. O coração do Santista, falta sair pela boca, mas tá tudo certo. Mais uma vitória, 19 pontos, estamos classificados já pra próxima fase, mas seguimos. Valeu, rapaziada. E, antes de me despedir aqui, vale ressaltar que o Santos já tá na Copa do Brasil de 2025. Valeu? Esse é o efeito Marcelo Teixeira e Piratas do Carilho. Valeu, rapaziada. Tamo junto.